Felicia Hoje eu não quero discutir Hoje eu só quero te amar, babe Será que também pensas assim? Tenho vontade de ligar E te pedir para vires para bem perto de mim Podemos fazer amor sem ter um fim Porque eu só penso em te ter aqui Não posso nem, quero ficar, baby, sem ti então Vamos deixar discussões de lado Não é fácil, mas por ti eu faço Mas esta noite eu só consigo pensar em te ter na minha mão É só tu, só contigo faz sentido Só a ti eu me entrego Então não liga, vem vamos viver nosso momento É só tu, só contigo faz sentido Só a ti eu me entrego Então não liga, vem vamos viver nosso momento Hoje eu vou fazer sentir meu nome Não demora, vem e mostra que és meu homem O que eu preciso está entre quatro paredes Tira-me o vestido e faz-me ver que eu tô ligando Oh na, 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 na Não aguento mais o corpo pede mais, baby O teu jeito de me amar, minha cuia Nosso love, esse é o verdadeiro foia Acredita quando eu te digo que Baby, és só tu Só contigo faz sentido Só a ti eu me entrego Então não liga, vem, vamos viver nosso momento És só tu, só contigo faz sentido Só a ti eu me entrego Então não liga, vem, vamos viver nosso momento Que tambo, que tambo, que tambo Esteza music Que tambo, que tambo, que tambo Esteza music Esteza music